Será que Microsoft e Sony chegaram finalmente em um acordo para finalizar a aquisição da Activision Blizzard? Fala meus amigos gamers, fala pessoal que me acompanha aqui pelo meu canal Roberto em The Game Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, eu estava um pouco ausente aí nesses últimos dias né Não estava postando muitos vídeos, lives também não estava fazendo muita coisa Devido a uma reforma, como vocês podem ver, estou com um cenário um pouco diferente aqui para vocês O intuito é sempre melhorar aqui para vocês Trazer um pouco mais de conforto obviamente também aqui para mim, no pouco espaço que eu tenho por enquanto E obviamente melhorando para vocês o conteúdo que eu trago aqui com relação a som e também a imagem Eu espero que você esteja bem, eu espero que você goste do vídeo de hoje Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e claro, se inscrever também aqui no canal Se você ainda não é inscrito, faça aí a sua inscrição e não deixe de ativar o sininho de notificações, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar a respeito dessa polêmica aí da aquisição da Activision Blizzard Onde a Sony se demonstrou aí nos documentos, principalmente que encaminhou para o Reino Unido O órgão regulador de lá que é o CMA e provavelmente essa manifestação também deve estar junto com a União Europeia Totalmente desfavorável à aquisição devido talvez algumas propostas que a Microsoft teria feito Segundo o chefe da Sony, o CEO da Sony, o Jim Bryan O Phil Spencer tinha oferecido anteriormente só mais 3 anos do Call of Duty no Playstation Após o contrato já em vigor, que é um contrato que vai até 2024 Então iria até 2027 o Call of Duty aí no Playstation ou até mesmo em outras plataformas E não seria exclusivo somente do Xbox Porém, a Sony não gostou muito disso e pediu mais análises e se demonstrou totalmente contra a aquisição E eu vou colocar aqui uma notícia para vocês, tá? Uma notícia que está aqui no Windows Club Que pode ser que Microsoft e Sony agora tenham chegado a um acordo, tá certo? Por quê? Porque a Microsoft aumentou o tempo de permanência de Call of Duty no Playstation para 10 anos Como explica aqui em toda esta matéria, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição para vocês se vocês quiserem ler lá totalmente, tá bom? Aqui explica que o FTC, que é o órgão regulador lá dos Estados Unidos Ele vai analisar tudo isso também E eles vão dar a resposta em janeiro a respeito de tudo E agora que a Microsoft fez essa proposta de 10 anos Parece ser mais confortável para a Sony Então aqui está dizendo nesse trecho O resultado de um hipotético acordo Provavelmente será anunciado nas próximas semanas Se não explicitamente por meio de comunicado Bem menos agressivo entre as duas empresas Ou seja, não vai ser essas alfinetadas Essa coisa toda aí Gerando até flame Como a gente estava vendo nos últimos tempos Entre Microsoft e Sony Eu fiz até um vídeo aqui Mostrando que em partes a Sony está errada Em partes a Microsoft também está errada Não tem nenhuma santinha nessa história E eu vou deixar esse vídeo aqui para que você entenda um pouco mais a respeito Tá bom? Se o confronto continuar Ou seja, se a Sony não aceitar Poderemos assumir Que um ponto de vista não foi encontrado Ou seja, quer dizer que a Sony não aceitou E ela quer mais Ou ela quer alguma coisa do tipo Para sempre no contrato Que a Microsoft escreva lá Que o Call of Duty permanecerá no Playstation Para sempre E isso não existe Isso não existe Porque a gente não sabe Nem se o Playstation vai existir para sempre Nem se o Xbox vai existir para sempre Não sabemos se a Microsoft vai existir para sempre Como que você escreve no contrato para sempre Não existe isso O próprio acordo da Sony com a Activision Mostra isso Que eles colocam sempre datas Passou aquela data Renova o contrato Por mais 5, 10 anos Não sei É assim que se faz Contratos E eu acho que a Sony com esse contrato de 3 anos Se sentiu um pouco insegura De não conseguir uma possível renovação Se caso A Microsoft Não desejasse Depois de já ter feito a aquisição E aí eles ficariam Lá para 2027 Sem o Call of Duty O que para mim Sempre foi uma boa proposta A Sony tem muita força no mercado É líder do mercado Como a própria Microsoft Disse nos relatórios E ninguém Ninguém Absolutamente ninguém Nenhum desenvolvedor Vê problema nisso Só a Sony vê Porque a Sony Obviamente Ela quer garantir ali O menor prejuízo possível Dentro dessa negociação Ela sabe que o bicho pegou E ela quer tentar Ter o menor prejuízo possível Prejuízo eles já vão ter Ela quer tentar ter o menor possível Eu penso que se eles Se eles não quiserem Esse acordo de 10 anos Além do prazo Ou seja até 2034 Call of Duty no Playstation Aí já é um caso De entrar a justiça Se a Microsoft Realmente quiser Fechar esse negócio Porque não existe isso 10 anos De Call of Duty no Playstation Que é realmente Uma franquia que dá muito lucro Para a Sony E eles não querem Aí eu acho que já é Uma questão aí De parcialidade De órgãos governamentais Ou da própria Sony Enfim Então tem que entrar realmente Na justiça Com a ação Como outras empresas já fizeram E outras negociações Semelhantes a essa O que você pensa? Você acha que agora vai? Você acha que agora não vai? Em breve Vamos ter aí o anúncio E claro A gente vai trazer aqui No Roberto Indegame Fiquem com Deus Eu espero que vocês Tenham gostado aqui Do novo estilo de vídeo Obviamente que tem coisas A se fazer Tem coisas a se melhorar E a gente vai melhorando Com o tempo Fiquem com Deus Um grande abraço Fui-me